Fala pessoal, tudo bom? Gente, vim contar uma história pra vocês do que aconteceu ontem. Pra quem não sabe aí, ontem, dia 7, tá gente, abriu a Beauty Week, a verdadeira Beauty Week, vamos dizer assim, a outra parte, aquela que não tá no catálogo, já falei disso aqui no canal, esses dias atrás, tá, tem várias datas pra começar. E ontem abriu, pra quem é Gold? E eu sou Gold, gente. Gente, agora é hora de aproveitar aquelas promoções que a gente sabe que vai ter, né? Bom, vou contar o que aconteceu aqui, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, gente, já estava super feliz lá, entrei no app do Boticário lá, estava lá, o banner da Beauty Week. Antecipamos a Beauty Week para você, que é Gold, agora você pode contar, né? Que demais! Pra quem não sabe, a Beauty Week vai começar dia 11, tá? Dia 11, pra Rosé, Blue e para clientes normais na loja do Boticário, certo? Daí eu peguei, entrei lá no app, gente, só tinha caixinha de sabonete do Quintz Bem Pensegura, tinha o Cero do Boticário, né? O Free Hugs, que eu já comprei, na verdade, não preciso mais, e o Capricho Switch. O restante estava tudo em pauta, vou deixar pra vocês verem aqui, tudo em pauta, certo? Daí, embaixo tinha o... Tinha uma cartilha que eles fizeram, uma cartilha online da Beauty Week, onde você encontra produtos de 20% até 50% de desconto. Daí eu fiquei pensando, mas cadê os produtos que estão com 60% de desconto? Esse Boticário tá querendo passar a perna em mim mais uma vez, né? Eles não sabem que eu sou o Silso. Bom, gente, primeiramente, vamos abrir lá, abrir a cartilha lá. 20% de desconto pra mim não é Beauty Week, pra mim não interessa, na verdade. Temos lá, Egeo Vanilla Vibe, que eu paguei bem mais barato no ciclo passado lá, que estava na promoção do Boticário. Egeo Spice Vibe. O Egeo Blue. Daí tem o Merengue, do Egeo Dolce Color. O Glamour Love Me, que tá com tal, faz décadas já aqui. E algumas maquiagens. Isso daí com 20% de desconto, como eu falei, não me interessa, passei. Daí, gente, 30% de desconto. Pra mim também não me interessa comprar com 30% de desconto, porque eu compro pra dar desconto, certo? E se eu comprar com 30% de desconto, eu vou dar desconto, não vou ganhar nada. Vou estar tocando figurinha aí. Gente, tem Quasagrafite, Coffee Luck masculino, que na Semana do Brasil estava bem melhor, né? Kit, Main Viaje lá, aquelas miniaturas. Daí temos óleo, ginsengue e cafeína. Sabonete líquido, esfoliante do Matcha, Matcha, né? E caixa de sabonete Nativa Spa, com duas unidades, mas algumas coisas lá. Pra mim não interessa nada também, como eu falei. 30% pra mim tem que ser desconto normal aí, com o Boticário, Natura dele, né? Enfim, passei também. Daí começou a melhorar um pouco. Vamos lá, Quasagrafite XX e Quasagrafite XY, que ninguém quer, né? Com essa promoção. Todo mundo quer com 50% de desconto. Enfim. E hidratante Nativa Spa, de 200ml, que tem ginsengue e cafeína, e tende a sair também mais algumas coisinhas com 40% de desconto. Como eu falei, já começou a melhorar, só que não me chamou a atenção nenhum desses itens aí. Certo? Aí, 50% de desconto. Temos aí o esfoliante do Matcha, temos shampoo do Matcha, hidratante de mãos Nativa Spa, ginsengue e cafeína, e algumas bases, com 50% de desconto. Achei legal, mas não me interessei também, tá? Gente, acabou. Acabou, quer dizer, nossa, mais um Boticário. Não quer vender pra nós aquele potinho de leite lá, que todo mundo sabe. Todo mundo que assistiu o meu canal sabe, pelo menos, que eles vão estar na Beauty Week, né? Mas o Boticário não quer vender também a loção do ginseng e cafeína de 400ml, que todo mundo sabe, que assistiu aqui no canal, que eles vão estar com 60% de desconto, né? E o que mais? A bruma hidratante do Love Lily, que também vai estar com aquele descontinho delicioso, que todo mundo sabe, né? E o que mais, gente? O Egeo Douticolo, que apesar de ser ruim, vamos dizer assim, com 50% de desconto, a gente encara, né? Bom, e cadê esses itens? O Boticário não divulga. Pois é, né? Tá vendo? Acho que me engana. Bom, fui lá e coloquei. Eu sei que eles vão estar na promoção, coloquei todos eles no carrinho e fiz minha compra. Ou seja, dessa cartilha que o Boticário divulgou, que eles querem divulgar pra vender, eu acho, né? Comprei nada. Comprei tudo aquilo que eu já sabia que eu queria e sabia que ia estar com desconto. Menos a bruma do Lily, que não deu pra me pegar, porque não tem estoque, né? Enfim, gente, fiquem espertos aí, principalmente os revendedores aí, fiquem espertos. Assista o que vai estar na Beauty Week, já era pra ter assistido, na verdade, já era pra ter anotado, porque na hora que abrem, é só ir lá comprar, né? E é isso, aproveitar aquilo que o Boticário não quer que você aproveite. Essa é a minha dica pra vocês, certo? Deixa aqui nos comentários se você já passou alguma coisa parecida aí com o Boticário, que parece que o que tá bom mesmo de preço, ele não quer divulgar, não quer vender, né? Enfim, se a gente não soubesse dessas coisas, a gente nem compraria. Eu aproveitei, aproveitei o jeito de cola, aproveitei o potinho do deleite, aproveitei o... Eu só aproveitei a bruma do hidratante, tá, gente? Porque eu não tenho. Comprei até o ginseng e cafeína, que eu não gosto, mas com 60% de desconto, gente. Tá legal, peixe, né? Então é isso. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue o Instagram, Tchau aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, Adelaide Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.